Espera aí que eu tenho que botar brinco. Vem aqui, rapidão. Você está querendo saber o quê? O que você está querendo saber? Nada. Você está me discriminando. Só porque eu botei tênis com vestido. Eu não vou me arriscar para falar nada. O que vocês acharam do look da cara? Não, mas ficou bonito. Você não está feio? Ficou bonito. Mas eu estou com preguiça mesmo. Eu não vou trocar. Olha que tênis com vestido. Está gato. Você está diferente. Estilo gringa. Você está estilo gringa. Eu tenho que passar batom. Então vai. Vou colocar minha roupa. E esse look? Será que vai combinar? Não sei. Você falou que está brega. Eu não falei que você está brega. Eu falei que está diferente. Brega que você falou. Eu falei que está diferente. Eu falei que está diferente, mas eu gostei. Não posso não? Vamos. Pega o capacete. Salve família. Salve rapaziada. Iniciando mais um vídeo novo no canal. Hoje eu e a Carla vamos estar indo lá no shopping. É véspera de Natal. Vai me dar um presente. Você está merecendo? Lógico. Até dois. Não estou achando não. Não estou achando não. Vamos saber. Está vendo? Você fez mingau para mim. Pois é. Você está passando mal. Cuidando de você. E depois? Caralho. Paguei o preço. Tive que cuidar. Passou para mim gripe. Ele passou para mim primeiro. Eu só repassei. Foi? Foi. Mas é isso galera. Vamos estar indo para o shopping agora. Quando a gente chegar lá a gente continua o vídeo. Alguns momentos depois. A menina da fotografia. Caramba o shopping está muito bonito galera. Todo decorado de Natal. É óbvio né. Tem vontade nessa parada aqui? Olha aqui para baixo. Eu tenho. Será que eles deixam? Não sei. Será que só pode criança velho? Não é possível. Eu queria. Também queriam perguntar depois. Se deixar. Tá ligado? Pode. Eu deixo. Eu também vou. Galera é o seguinte. Chegamos no shopping. A gente vai comer primeiro. Porque. Estamos só a fome. Eu vou comer. Eu vou comer essa fome. Estou. O que você vai comer? 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 Na próxima. Vou subir. Calma lá. Calma lá. A gente estava querendo ver o novo fundo do Homem-Aranha também. Mas infelizmente isso não vai ter como. Porque o cinema. O último horário foi 3 horas. Hoje é 4 minutos. Perdemos o filme. Hoje não vai dar para a gente ver o filme do Homem-Aranha. Está todo mundo falando desse filme velho. Ele parece que é muito maneiro. Eu já assisti todos. Então. Não sou mais um. Eu também quero ver. O que que acontece? Outro dia a gente vai estar voltando no shopping. Para a gente estar vendo esse filme. Né Carla? Vamos voltar aqui para a gente ver. Outro dia. Só para a gente ir no cinema. Mas vai no... O que que você quer comer? Me fala. Eu queria comer filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. Album e madeira. Com arroz e amortese. Mas eu nunca achei. Não está achando? Então qual vai ser a opção? Ou a gente come no lips. Ou eu vou comer barmigiano. O que que você prefere? O que que você prefere? Hã? O que que você prefere? O que que você prefere? A mesma que o macarrão já come no carro. É. Quase todo dia. Direto ainda. Vamos comer um rix então. O que que você acha? Rixburg. Rixburg. Esqueci. Por favor. Esqueci. 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 Eu quero um lanche. O que que você quer comer? Mas lá tem batata com as paradas também. Diferente. Eu sou uma pessoa muito difícil velho. Tá. Decide aí então. Depois a gente volta. Estou livre. Viemos aqui no rix. Depois de meia hora decidindo aqui no cardápio a gente conseguiu pedir. A Carla foi lá fazer o pedido. E galera. Como já é véspera de natal. É legal dar um presente pra Carla né. E tipo assim. Eu tomei que em dúvida aqui que eu dou pra ela. A Carla é uma menina que ela compra muita roupa. Porque ela faz show e tal. E eu to notando que ela não roupa pra ela. Acho que não convém dar presente pra ela. Tipo assim roupa. Não convém. Porque ela já comprou muita roupa. Tá ligado? E ela sempre compra. E eu to percebendo que ela ta precisando de outras coisas que ela ainda não ta comprando. E ela ta tipo notando. Sentindo falta de ter. Que é coisa de sandália. Pra combinar com a roupa dela. Essas coisas. Tá ligado? Então eu acho que eu já sei qual vai ser o meu presente pra ela. Daqui a pouco eu já vou descer lá embaixo. E vou comprar. Só que eu e ela ta vendo aqui. E como que a gente vai fazer isso. Se ela. Se a gente vai na loja junto. Pra escolher. Ou se eu tento surpreendê-la. Tá ligado? Eu vou lá. Compre e entregar de noite lá em casa. Embrulhadinho. Compre e bonitinho. Porque tipo assim. Eu perguntei a ela. Se ela queria que eu fosse na loja com ela. Que ela vai comprar alguma coisa pra mim. Ela já falou. Tá ligado? E eu também já falei que vou comprar alguma coisa pra ela. Só que eu acho que fica chato a gente ir junto no lugar. Tá ligado? Quero ver qual vai ser a criatividade dela. E eu quero saber se você quer tipo um presente dela também. Se eu vou comprar uma coisa que ela precisa. Que ela vai gostar. Tá ligado? Mas é isso. Daqui a pouco eu tiver pronta aqui. A gente vai mostrar o que a gente vai comer. E depois a gente vai lá fazer essa resenha aí. Dos presentes. Tá ligado? Só pra fazer uma filha em vocês. Olha essa batata, velho. Com bacon e cheddar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, peraí. Eu vou fazer bagunça. Não veio do jeito que eu feria. Experimenta. Abre a boquinha. Nossa. Cadê seu hambúrguer? Deixa eu ver, hambúrguer. Muito hambúrguer. Só pra fazer uma filha em vocês. Qual que é o seu, Carlos? O seu é o quê? Dente costela. O quê? Dente costela. Pode falar alto. Tá comendo, né? Você tá comendo, né? O seu tem costela desfiada e o quê mais? Ah, os hambúrguer é igual, né? Só que o seu tem? Tem fiks. Fiks. Como é que é o nome? Fiks. É aquele negocinho verde do Bob Esponja? Que o carinha gosta de comer? Hum, legal, hein? Vou comer então, pai. Melhor. Nossa, velho. Eu tava com muita vontade de comer essa batata. Sem maldade, velho. Tem ketchup, ele é de goiaba, ele é bom. Goiaba, né? Ele é meio que adocicado, né? Eu também gosto. Vamos comer, galera. Hora de aquela refeição magnífica, olha. Dá água na boca, né? Só de olhar. A Carla sofrendo pra morder o burro, que é tão grande que ele é. Hum. Dá uma mordida aí, vai. Bom, né? Muito bom, família. Dá até dificuldade pra morder o negócio. Tão grande que é. Mas essa batata, velho, na moral, tava com muita vontade. Ela é muito boa. Quero filmar você dando uma mordida nesse burro gigante. Eu tô vendo como é que eu tô desengonçado. Vai. Vai. Será que segue, gente? É só metadinha. É, eu já consigo. Mas eu tô na metade, né? Não, eu tô na metade não, tô. Sim. É, mas ele, ó, já tô enchendo, tá? Porque ele é cabuloso mesmo, tá? Não, se não tivesse enchendo também com os credos, tá? Sem deixar espaço pra batatinha ainda, que é o mais gostoso que eu deixo por último. Só não pode encher, né? Senão se lasca, né? Ainda bem que nós pegamos um refrigerante assim também, porque... É bem temperado, família. Dá sede. Galera, dito e feito, eu não lasquei, tá ligado? Porque eu deixei pra comer o mais gostoso por último, que é a batata. Eu falei que eu tava com mais vontade de comer. Enchi, mano. Comi um lanche e não tô aguentando comer mais, velho. Você vai conseguir destruir isso aí, Carla? Será? Eu tô na luta, velho. Parece que eu tô ainda meio ruim, assim. Eu acho que você não vai aguentar, não, hein? Acho que não, né? E nem adianta eu me pedir pra te ajudar, porque eu não aguento também, não. A batata, velho. Mentira, gente. Nathalie, põe o meu. Eu como dele, põe o meu. É. Eu deixei de comer a batata pra deixar por último, que é mais gostosa, né? Eu não vou aguentar comer agora. Vou levar pra casa. Ah, é. Vai nessa. Alguns momentos depois. Galera, só que pego. Acho que a Carla vai acabar desconfiando que eu vou comprar uma Melissa pra ela, porque... Ela acabou de me falar que queria entrar na loja da Melissa pra olhar uma sandália, só que... Depois. Só que eu tô pensando em dar pra ela, então ela vai acabar meio que descobrir, eu acho. Vou ter que me dominar ela de alguma forma, tá certo? Deixa eu ver, ó. Você embrulha pra mim, moça? Embraga sim. Deixa eu só mostrar. Ela tava querendo uma sandália dessa família, tá ligado? Que a dela tá bem velhinha já e é um modelo antigo. Aí eu vou comprar e embrulhar de presente pra entregar ela. Só que o que acontece, galera? A moça, achei a sandália importante aí, achei o que ela tá querendo e... Com certeza ela vai gostar, porque eu já sei, né? Então... Eu só não sei o que que eu vou falar pra ela, pra ela não ficar desconfiando que eu comprei isso, tá ligado? Mas enfim, vamo lá, né? Vê que vai dar. Ela tá numa outra loja agora, comprando as coisas pra ela. E é isso. Vamo ver que que vai dar. Se eu não quero que a Carla veja, senão ela vai mal dar o que é o presente. Eu vou pedir a moça uma sacola de lixo. É o que tem, velho. Porque senão ela vai desconfiar, né? Mas eu acho que será que fica transparente? Acho que não, né? Dá pra enganar, né? Acho que vai dar. Vamos ver. Não, dá sim, dá sim. Dá pra ver, não. Tá me escutando? Não. Onde você tá? Tô aqui na porta do shopping. Você já terminou? Que porta? Na entrada do shopping. Olha, aqui não tem outro shopping, né? Quê? Aqui não tem outro shopping, não? Aqui tem, hein? Tem um lá em Laranjeiras, né? O que é melhor? Não sei, eu acho que o do aqui é melhor. Ai, eu quero ir lá. Ai, vamo aí, vamo passar em casa e nós vamo lá, hein? Tá, vamo lá então. Olha, você tá estressado quando eu entrei e não dá. Tá, eu tô aqui embaixo na entrada do shopping, Carla. Meu Deus. Tô aqui, vem, vem. Tô aqui embaixo na entrada do shopping. Onde que entra? Vou chorar. Vem logo, vem logo, eu tô te esperando. Galera, eu acho que a Carla não achou nada que ela quer comprar pra mim, tá ligado? Mano, o que que essa menina quer me dar de presente? Agora até eu fiquei curioso, porque ela não achou nem no shopping, mano. Ela quer ir em outro shopping agora, velho. Eu vou ter que ir em outro shopping. Ah, né? Eu vou em loja com ele. Nossa, parece que é maneiro. O que que ela vai me dar então? Mano, que resenha, mano. Tinha uma sacola de lixo. Pra ela não ver o que que é o presente. Mas eu sei que ela vai gostar, velho. Antes de eu entrar na loja, ela falou que queria passar na loja da Melissa e tal. Pra comprar uma Melissa. Mas aí já era o que eu ia dar pra ela, tá ligado? Mas... Enfim... O que que eu levei? Isso eu não sei que todo mundo tava falando não. Não sei o que que eu ia fazer antes. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo o quê? Fazer nada. Eu já achei teu presente, ó. O que que eu tenho que fazer? O que que é isso? É uma sacola pra você não saber o que que é. Eu tinha que pedir uma sacola de lixo. Você quer ir outro shopping? Eu quero ir. Tá, né, gente? Vamos lá, né? Caramba, o que que você tá querendo me dar? Que você não vai subir então. Mas enfim, né? Eu vou ir. Tá? Tá. Então vamos. Você quer ir outro shopping agora? Então vamos passar lá em casa pra guardar isso aqui, certo? Não. Por que não? Porque ela já vai fazer tudo que tem que fazer, velho. Como assim? Vamos meter marcha. Mas é no caminho, velho. Nós vamos ficar andando com esse monte de coisa. Eu vou ir lá naquele shopping lá longe. No... No começo da série. Eu sei qual que é. Então, mas é... É caminho pra nós deixar as coisas guardadas pra poder não sair andando com esse monte de coisa, mano. Vamos, 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 vamos. Alguns momentos depois... Tá só o ódio com o cabelo aqui, ó. Nossa, gente. Fez eu trazer ela em outro shopping, família. Essa moto desmonta tudo. É, mas também, né? Não sei se eu segurava os peitos, eu não segurava embaixo. Aqui. Eu não vou entrar então não. Vou ficar aqui fora. É, a moto é por causa disso. Nathan, por que você não vai lá e toma um sorvete? Não, eu não quero. Eu vou ficar aqui fora. Toma um sorvete, né? Não. Você me liga na hora que você terminar de fazer que eu entro pra nós tomar um sorvete. Fechou? Tá bom. Precisa ter mais privacidade pra você escolher sua parada lá. Não, eu vou desconfiar. Eu não quero desconfiar. Eu quero que seja surpresa também. Rapaz, toma que tem uma loja da que eu tô imaginando ali, senão eu tô fudida. Vai querer ir lá no Shopping Vitória daqui a pouco. É, pois é. Então vai logo antes que o Shopping fecha também, que eu acho que fecha às sete horas. Você tem igual o Curupira, por causa de você. Toma a câmera, leva a câmera. Vai, você quer me dar um presentinho importante aqui, ó. Um shopping, um shopping e você não achou. Cetã, tudo que eu falar com você, tem que responder errado. Tá, vai. Que cor que é a grama? Azul. Quantos anos eu tenho? 35. Qual o nome da minha irmã? Maria Cláudia. Vai. Eu nasci aonde? Vitória. Quantos filhos você vai ter? 50. Ué, pra responder errado é impossível ter 50 filhos. Qual que é o nome do seu namorado? Robertinha. Não tenho como sempre ficar molado, né? Quem é Robertinha? Não sei. Quem é Robertinha e Ana Cláudia? Até acho que eu esqueci dessa Ana Cláudia aí também, né? Não, é nada a ver. Nada a ver o quê? Você de onde que eu tirei esse nome? Ana Cláudia é só a Dona Lourdes, né? Não. Você fala o que era? De onde que eu tirei esse nome? Que nome? Nossa. Não, deixa pra lá, vai. Agora que eu percebi o que eu falei. Mas tá bom, vai. Tchau. Vai lá, senão o shopping vai fechar. Então você tem que se declarar pra mim que eu tô saindo aí. Se despede. Eu vou te esperar aqui, tá bom? Dá um beijinho. Antes de gravar assim eu vou ficar tudo distorcido. Tchau. Mais tarde. O que você dá triste? Porque eu vou ter que comprar na internet. Eu não vou ganhar presente no Natal. Tô zoando, não tem nada a ver não. É, mas quando você ganhar você vai preferir que eu tenha enganchado pra comprar na internet. Ah, então tudo bem. Eu vou na... Você que sabe, viu? Você faz o que você achar melhor. Eu não posso interferir nisso. Isso aí é decisão sua. Parece que você impressionou. Não, mano. Não é isso. Eu, hein? Tô te impressionando, não. Não é nada a ver. Tá de boa então decidiu? E por que você quis parar aqui? Você quer tomar um chiquinho? Eu queria, mas tá fechado. Fechou o chiquinho? Tô com vontade de chorar de verdade. A Carla tá triste, gente. Galera, ela já falou comigo umas duas vezes, ou a terceira, sei lá. Que hoje ela não tá aguentando ser ela. Na moral, mãe. Foi isso que você falou? Não tô aguentando hoje. Ela não tá aguentando ela hoje. Aconteceu um negócio com o choque, né? Pode falar? O que que aconteceu? Desceu. O que que desceu? Ela do nada, a menstruação dela desceu no choque também. Ela tá só hoje. Tava despreparada. Ela teve que ir no banheiro colocar papel higiênico, gente. Não passou. Minha por que? Por que que eu tenho desculpa nisso? Agora o seu ciclo menstrual, a culpa é minha também. Sim, porque você não interrompeu ele. Aí ele continuou. Como? Como que eu interrompeu? Você ia para... Você ia ficar grávida então? Eu tive um neném. Aí eu não tava sobrando agora. Ah, agora ela quer ficar grávida para não menstruar mais. Não vou brincar não com isso. Vai, você tinha que ficar feliz que desceu. Desceu mais um mês vencido. Tá feliz? Tô feliz, eu não vou preocupar só mesmo. Hum. Então a gente vai pra casa agora? Pra... Então vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro vídeo e você abrir o seu presente. Não, você não vai... Eu não vou abrir enquanto você não... Não, vai. Vai. Vai, Carla. Não tem nada a ver. Não. Quando o seu chegar você faz um outro vídeo, gente. Ai, sei. Eu já entendi que você vai comprar na internet e vai demorar uns dias pra chegar, ui. Vai perder a graça do Natal. Não vai. Vai sim. Relaxa. Vai não, eu vou ficar de boa. Não paga um milkshake na saída, tá de boa. Mas o cara vender, né? Então vão logo que lá fora eu acho que na saída lá vende. Quero muito Sprite, sabe? Tô com muita vontade de beber Sprite. Eu tô falando que você não pode. Ainda mais hoje. Eu tô falando disso. Você pode tudo. Pode tudo. A gente tem que parar de reclamar e falar que tem saúde. Nossa, eu sou saudável demais. Se eu for pegar pra pacoteir saúde, toda vez que eu for reclamar, rapaz, eu vou ficar muito agradecido o dia inteiro. É isso aí. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. Esse vídeo... Hã? Que? Que? Hã? Comprou? Comprei o quê? Que, moça? Ah, Carla é chato. Tô me encantando. Você não é chata não, daqui a pouco ela começa a chorar. Viu, gente? Isso que eu recebo. Tem gente da CVMS. Tem gente de chocolate, um monte de coisinha. Eu recebo... Você tá chata? Eu tenho um presente pra me tirar. Eu vou continuar olhando pra testa dos outros, né? E olha meu cabelo ainda. Tá igual o que me pira. Vou abaixar a telinha quando eu for gravar. Tá brilhando? Que? Galera, o que que acontece? Vou finalizar o vídeo por aqui. Quando eu chegar em casa... Comprou? Ih, Carla! O que que acontece? O que que acontece? Aham. Foda no seu canal. Até o Vitor. Até o Vitor. Aham. Tá bom, obrigada. Depois você vai se inscrever lá? Tá bom. Então tá, vai então. Dá um salve pra você aparecer lá. Dá um salve. Tô brincando. Tô brincando. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que pare com isso. Você quer ser mãe mesmo, menina? Não. Eu não tô entendendo o que você tá falando, mas tá bom. Galera, o que que acontece? Vou finalizar o vídeo por aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um outro vídeo entregando o presente da Carla. Ah, eu não vou ganhar o presente. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Véspera de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau.